Ready? Sunlight Storm Então Vambora e vamos ver o que nos aguarda aqui Highlight Falcon Eu vou na Falcon, mano A Falcon não tá deixando a desejar comigo Então dane-se, velho Esse mundo é animal, velho Pois é Animal demais, cara Bring it on, mano Aqui, ó Ó Fica tonto Bora ficar tonto Partiu Eita porra Esse mapa aqui é tipo uma caverna, tá ligado? É legal pra caralho Uma viagem Caramba Pega o safado no meio Pega antes que ele exploda Aê É legal que essa aqui tem tipo uns lasers embutidos, tá ligado? Opa Vi um vermelhinho aqui Peguei Safado Firaga Não sei nem por que que eu tô pegando É que é satisfatório pegar os itens nesse jogo aqui na Gamship É muito satisfatório você ver o item voando pra cima de você O item bonito gigante, tá ligado? Eu rachava com o paté da tartaruga Pois é, mano Engraçado demais, mano Mão bizarro, tá ligado? Porque assim, eles já são animais, tá ligado? Vocês vão entender quando a gente entrar no mundo Tipo, é bizarro, cara Engraçado Enfim Vamos arregaçar esse desgramento aqui É, pata de aranha Ai, caralho Morre Aê Dá medalha, 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 medalha Eita, porra Esse aqui é especial Esse aqui é especial Nossa, tem mais um especial amarelo Caralho Esse é super especial Aê Olha que item bonito, velho Fala que não dá satisfação você pegar isso aqui Sim, Gabriel Estamos jogando a versão de PS4, mano A versão definitiva do jogo A melhor versão até o presente momento Opa Peguei bastante item aqui Mais itens Se eu chegasse nessa próxima parte Com medalha no nível 30 Seria essencial, hein, mano Vou tentar Tem mais uns inimigos aqui Eita, porra Eita, porra Busão 25, 26 27 Quase, velho Ah, não Esse putão, ele dá umas porradonas, velho Esse putão é foda de desviar, mano Ah, se bem que Ele já deu uma ajuda boa aqui Vai, seu desgraceira Filho de uma chibata sem dente Vai, caralho Level 30, mano Vai, quase Nossa, eu tomei hit pra caralho Agora eu me fodi Que ódio disso É que essa parte aqui o bicho pega Olha isso, mano Olha o tanto de merda Mas não é a gente Não é a gente que matou, não, tá Parece maluca aí Vamos focar em só Só atirar sem Sem pensar aqui, ó Olha que arrombado, velho Não dá pra desviar disso aqui Sem ser com uma gummi chip específica, velho Mal arrombado, assim Maluco Isso, agarra em mim mesmo Seu filho da mãe Ai, caralho Vai, vai Ah, é Matamos Conseguimos Medalha level 30 Foi ou não foi? Não sei se reconheceu A gente pegou depois Você terminou? Vamos ver Um Ok 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 Level 30, maluco Conseguimos Pegamos uma última de, mano Bastante tesouro Acho que a gente só perdeu um Só perdemos um E eu já sei qual é, inclusive Lá no finalzinho Aquele bichão amarelo lá Bom, tá lá, galera Vocês estão prontos pra isso? Esse mundo vai ser emocionante pra muita gente Eu sei disso Vai ser muito legal, cara Vamos ir lá, então, galera Para Pride Lens As Terras do Reino Vamos lá São Terras do Reino? Ou Terras do Rei? Fica a dúvida aí Eu vou chamar de Terras do Reino Porque, né Sei lá Olha que coisa mais bonita Olha que coisa mais fofa Vontade de morder Esse leãozinho, mano Essa cena vocês lembram? Não é a cena mais traumática do filme? Não tem como não lembrar, né? Um monte de Gnu, velho O jogo já começa com essa cena aí Rapaz Vocês estão prontos pra ver essa cena No remake do Rei Leão Que vai lançar aí? Eu não tô pronto não Na moral Grande Mufasa Vocês estão vendo praticamente uma recriação aí Das cenas do filme Com algumas diferenças, né? Mas é basicamente a mesma pegada aí Olha que dó, velho Não! 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 Pequena pesadela Olha eu e o Puma aí embaixo Coisa bonita Ai, gente O Simba é tão bonito, velho Olha que leão Que belo leão Bom, aí vocês veem que Já tá num momento bem avançado do filme, né? Obviamente que eles não iriam abordar o filme inteiro, né? Ia ser muita coisa Terras do reino Mano, olha que viagem, cara Olha o Sora de leãozinho Que coisa da hora, velho E os baús do tesouro agora são uma pera, velho É tipo uma pera-baú, velho Mano, olha esse pateto Olha esse donut, cara Eles já não são animais, velho Eles já não são animais? Tipo, isso que eu não entendi, cara Eu não sei, eu não sei, Sora Eu tenho a sensação de que eles possam viver aqui Não me importe, só passando por uma rima Estou em problemas Sim, é verdade Não se sente Nós amamos que você estivesse em casa Shin, Zee, Banzai e Wedge Não trouxemos nada para comer Isso não vai ser um problema Gorsora, eu acho que nós somos o almoço Já chegou assim no mundo Esse dono de pássaro aí Tadinho, não sabe correr em quatro patas Eita Mano, esse carro tem o tempo ruim Só deixe ele rodar Eh, melhor ir ver o que ele quer Parece que ele já é grumpio Ah, bom Eu não sei o que isso era Mas eu estou feliz que está terminando É livre, quase morreram O pateta vai ensinar como andar em quatro patas, tá ligado Mas não tem segredo não Tipo Mano, esse pateta, esse donut, velho Bom Sim, agora somos um leão kawaii, velho Super kawaiizão, tá ligado Muito bonitinho Coisa mais fofa do mundo E estamos aqui Na casa das hienas, aqui no filme do Rei Leão Olha que bonitos esses baús Esse mundo, ele não tem drive form, tá Ele é... Você é só o leão Basicamente é a sua drive form definitiva aqui Mas sinceramente nem vai precisar, cara Ah, quase esqueci Queria colocar o Magnus no atalho, velho Que já vai ter um mini boss aqui Não, não vai ter mini boss aqui, na verdade Eu acho que eu viajei Vai ser só depois, é isso? Olha a Nala, que coisa bonita Um monte de Heartless do demônio Você está pensando o que eu estou pensando? Ah, o que? O que nós fazemos? Valeu aí, mano nuvem Obrigado pelas cocas Bom, o Magnus, a magia que a gente abriu É a magia que eu provavelmente mais uso no jogo inteiro Que ela faz isso aqui, ó Agora está fraco ainda Porque, tipo, é a primeira versão da magia Mas, velho, ela basicamente suga todos os inimigos Num canto só Faz mais ou menos o que o Chicken Little fazia no sumo dele, tá ligado? E eu já quase morri Começamos bem aqui Vocês viram, né? E faz basicamente o que o Chicken Little faz Só que ao mesmo tempo, tipo, dá dano nos inimigos Então isso é bem bom Caralho Odeio, velho Usa a porra do neve Isso Isso que eu queria, velho Pronto Voando com o estilo aqui, mano O bom do Leon Soura aqui é muito rápido Mas o problema é que os inimigos também são, velho Caralho Poxa, poxa, poxa Pronto, velho Os inimigos são tretas aqui Não é fácil, não, velho Ultimo mundo do jogo, tipo, da Disney Você acha o quê? Ultimo mundo do jogo Ultimo não, né? Ultimo não, né? Tecnicamente não Mas é um dos últimos Ultimo mundo do jogo, tipo, da Disney Ultimo mundo do jogo Isso é o que eles chamam? Não sei se existem outros Eu geralmente não pesquiso fora das Pridelands Pridelands? Ei, você sabe se um cara chamado Riku está lá? Ou alguns caras ruins em Black Hoods? Ou talvez esse grande bullying em Pai? Oh, bem, nós podemos ir olhar por aí Espera, as Pridelands são perigos Scar e as Hyenas fizeram as coisas desprezíveis para todos Não há comida, eles foram levadas por causa da prática Nós estamos com a estar Nós podemos lidar com um pouco de perigo Você só viu nos batar com aqueles Heartless, não é? Eu acho que você está certo Você poderia ser apenas o que o Reino precisa Talvez você possa nos ajudar Você quer dizer, pegar esse cara de Scar e todas essas Hyenas? Scar? Ele foi levado quando o nosso último reino, Mufasa, morreu Então você está dizendo que esse cara é o seu reino? Você quer que nós toquemos o seu reino? Espera um minuto Nós não podemos apenas ir ao lado de pôr os Reinos Sobretudo, então de novo Se eles veem que eu sou mais forte que o seu reino Talvez eles me perguntarem para ser o seu próximo reino Sora? Eu teria que refutar, por exemplo Mas ainda, eu gostaria que o seu reino Então vocês não gostam de pensar em que o seu reino, não é? Coisa doida Uh-oh, vamos lá de novo Ok, vamos encontrar com ela lá na Pedra do Reino, galera Inclusive eu já vou usar aqui, ó Customize Eu sempre deixo o atalho aqui do Magnet no quadrado Não sei vocês, mas aí já está quase tudo certo aqui Na verdade eu acho que já está tudo certo A questão dos comandos Beleza, aqui já está tudo limpo Vamos ver o que a gente liberou Flash Steps Hum Isso parece ser bom Combo Plus, só que não dá para a gente equipar ainda Ó, aqui as habilidades do Leão Aqui, ó Você pode ver habilidade por habilidade Donald aqui tem uma habilidade nova E o Pateta também Pateta tem um Once More, velho E o Second Chance Picudo pra caramba Mas essas habilidades são meio caras, velho Bom, depois eu vejo o que eu faço Summon O Gênio Ou seja, aqui você também não pode Summonar, se eu não me engano Não, você não pode summonar aqui Até porque não faria muito sentido Olha lá Essa habilidade aqui, ó Magnet Coisa mais maravilhosa do mundo, velho Vou caçar uns bauzinhos E vou correr aqui em volta Cara, o que eu adoro nesse Nesse mundo aqui É exatamente o fato dele ser Ó, tá vendo que delícia, mano? Magnet, ele facilita muito as coisas O que eu adoro nesse mundo É o fato dele ser tão aberto, velho Mano, é Rei Leão, caralho É o fudido Rei Leão, mano Cemitério de Elefantes aqui, ó Esse mundo é muito maior Do que os outros em questão de tamanho Tudo bem que não estamos muito rápidos ainda Mas depois a gente resolve esse problema aí Não daqui muito tempo Opa Ih, fiquei sem magia, fodeu Vou aproveitar pra upar aqui Que os inimigos estão dando bastante XP Pelo menos Opa Bauzinho, não tem Tá Acho que dá pra gente prosseguir então Já dá até pra ver a Pedra do Rei lá no fundo Mano, olha esse mapa da savana É enorme, cara E tem um motivo pra ser enorme Vocês vão descobrir depois Opa Ó, não dá pra usar o Triângulo aqui neles Por algum motivo Beleza Pegamos um Power Stone Já tá ótimo Bom, vamos lá pra Pedra do Rei Então Aí dá pra você jogar em modo Primeira Pessoa também Ó o Pateta, véio, vindo O Pateta, ele vem assim Fica bêbado, véio, olha lá Eita, porra Vamos, vambora Tá louco Se liga, hein Tanto de leão Pelo menos aqui tem NPCs, né Tem leões aqui Nosso querido Rafiki aí também Olha que babuíno bonito Na verdade ele não é um babuíno, né Tecnicamente Ele é um bicho diferente Agradeço o imaginago Por ter me falado isso Porque eu não sabia que ele não era um babuíno É porque o Timão chama ele de babuíno, né Por isso que eu sempre achei que ele era um babuíno A galera já tá praticamente sem esperança Porque o Scar, vocês viram um filme, vocês sabem, né A situação tá crítica aí na Pedra do Reino Valeu, Gabriel, obrigado pelas cocas, mano Tem que ter as qualidades corretas Lógico que não, né Vai ser um rei de um lugar assim Bom, ok A gente precisa ir embora Antes que o Scar veja que a gente tá aqui Porque o Scar é um filho da puta Um desgraçado, um imbecil Que tacou o Mufasa lá do Né, da Pedra Bom, vamos lá E o Simba, ele basicamente Ele tá meio que exilado Ninguém sabe que ele tá vivo Todo mundo acha que ele morreu E por isso que eles tão desesperadamente procurando alguém Pra acabar com o Scar e ocupar esse posto novo aí Porque tá fogo a situação É, Rafiki, beleza? Acho que a gente não pode entrar aqui, né Porque o Scar tá aqui Nós deveremos sair fora Acho que não dá pra pegar aquela coroa, né Deu sim, ok Beleza Tem um espacinho aqui também Que é bem legal Acho que dá pra gente entrar agora, né Ou não Dá, dá pra gente entrar sim Qual o mundo que eu mais quero jogar? O mundo do Toy Story, velho E o do Frozen também Com certeza, velho Olha que bonitinho aqui, ó Essa aqui é aquela parte lá Que o Rafiki, ele tá numa árvore Daí ele desenha o Simba aqui, ó Aí tem um savezinho maroto aqui Mas isso, só pro save mesmo Agora vambora daqui Vocês vão ver a coisa mais perturbadora da vida de vocês Dentro de alguns instantes E aí, um snack Snack? Não Hum, hum Nós temos um grande almoço Olha lá Olha o leão chegando Olha lá Aqui vem o Scar, o rei É É isso mesmo que vocês estão pensando Olha que coisa bonita Esse bafo como leão, velho Esse é o Scar Chegando com o estilo aí Com toda a destreza de um leão Filho da puta E esse é o bafo Chegando daquele jeito Aí, isso Assim mesmo Assim mesmo Minha backa O que você está fazendo aqui? Oh, aquele pequeno pequeno filho está preocupado por mim Se eu fosse você, eu seria mais preocupado por meu amigo Sari Estamos envolvidos Vamos, senhoras e senhores Você tem algumas pesquisas para fazer Podemos caçar numa terra sem presa Não 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 somos peças Oh, legal e fresco também Bem, são todas vocês, Scar Que violência Eles querem o tamanho de a gente matar e comer a gente Comer Isso, Nala A Nala é foda, mano Caraca, demos um moleque ferrado em todo mundo Esse cara não para de sorrir nesse jogo, é verdade Esse cara, ele fica com um sorriso constante, velho Até quando ele está puto, mano Sinto muito que eu envolvi vocês nisso Não é grande coisa Ah, não é sua culpa O Sora não daria um bom rei É, eu precisava tentar, certo? Então você realmente queria ser rei Bom, sabe como é, né? Nala, não tem mais ninguém que poderia ser o rei? Tinha, mas ele morreu Quando ele só era um filhotinho Ele era o filho de nosso último rei, Mufasa Ah, se o Simba estivesse aqui Aí, eles reconhecem Simba? Mas o Simba está bem Estávamos lutando ao lado dele não muito tempo atrás Quer dizer que o Simba está vivo? Mas onde ele está? Isso eu não sei Mas ainda assim, o Simba está vivo Não posso acreditar, por favor Me diga mais sobre ele Claro Primeiro deveríamos ir para longe de Scar Vamos para o Vale dos Gnus, sei lá Ele não irá no seguir até lá Beleza Bom, vamos embora então Vamos para o Vale dos Gnus Primeiro vamos massacrar uns malucos aqui Essa habilidade nova é uma delícia, velho É uma delícia, cara Nossa, o Paté está massacrando aqui, velho Gárgula Bom, basicamente a gente tem que ir para lá A gente veio de lá Agora a gente tem que ir para lá Quando você tem um Magnega, velho Você massacra todo mundo que aparece na sua frente, velho É um tesão Aê, peguei Aê, mano Vamos chegar com o estilo aqui O maluco perdeu a cabeça, velho Literalmente Ó, liberamos um Gaction Boost Mais defesa para a gente Exatamente o que precisávamos Valeu, Lady Anne Obrigado aí pelo follow Seja bem-vinda, querida Ai, caraca Não me dá hit que eu estou sem magia Eu não tenho magia para Foder com vocês Beleza, maravilha Bom, vamos pular então Vamos embora Olha que lindo, cara Essa para mim é uma das partes mais bonitas de todo o jogo Você não é mais bonita Vocês vão ver quando a gente chegar Olha nós de novo Você tem que ligar e viver um pouco Sim, sim O que você estava pensando? Deixe-me pensar O passado, certo? Hakuna Machada Olha como ele cresceu, o Pomba Por que quando eu salvasse o pequeno cara Ele era só tão grande Ah, tem uma coisa engraçada também Repara quando o Simba deitar nas flores Repara na tela Que as flores vão voar no ar Eu vou falar uma coisa para vocês Repara Cara, provavelmente são só meus olhos Mas não estava escrito sex Nessas flores? Eu acho que são só meus olhos, velho É porque no filme original tem um easter egg Que ficou até bem famoso Que aparece tipo três letras E parece que está escrito sex Só que os criadores falaram Que está escrito SFX Que é a sigla de efeito sonoro Eu vi isso pela primeira vez E eu falei Mano, parece que está escrito também Sex, né mano? Uau! Eu não sei Talvez minha mente esteja me enganando Mas Enfim Eu gosto de falar que é sex Por mais que eles tenham comprovado Que é SFX O mais sexy é mais legal Bom, aí a Nala vai ensinar a gente A dar esses pulões gigantescos Mano, olha o pulo que um leão dá Meu Cristo O Donald Puta que pariu Quase morreu Tá bom Sora aprendeu a habilidade de dash Agora sim a gente vai ficar doido Agora a gente vai ficar pistola Porque se você segurar o quadrado Deixa eu comparar com vocês Porque agora a gente está picudo pra caramba A gente corre na velocidade da luz Ah, detalhe O Sora Ele é o rei dos drift Vocês vão ver dentro de alguns instantes Porque o Sora normalmente ele corre assim Essa é a velocidade normal dele Se você segurar o quadrado Ele corre assim E você pode ir controlando Ele correndo, tá ligado? E ele é o rei do drift Por quê? Por causa disso aqui Bota a música do Deja Vu lá Deja Vu I've done this before Rei dos drift, mano Enfim Isso aqui vai ser bem útil Depois você inclusive libera um ataque Depois de um tempo Não lembro se é na primeira Ou na segunda visita Mas você libera um ataque bem bom também Vai ajudar bastante Opa Chega aí, meus queridos Valeu aí, Giovanni Obrigado pelo follow, mano Seja bem-vindo, cara É, ó Beija vu Esse meme aqui é foda Vou pegar todo mundo no Magnet Aqui Mais um Só quero Magnera ou Magnega Magnega é o mais fudido, velho Mas não lembro nem quanto quanto Que a gente libera, velho Vamos correndo aqui Acho que a gente já matou bastante inimigo Então, vambora Vamos prosseguir Olha lá As plantinhas do sexo Bom, aí as plantas vão até a pedra do reino E aí o Rafik pega E vê que o Simba Está vivo Ele está vivo Está vivo Aí o bicho fica bêbado Aí o bicho vai ficar bêbado Aí o bicho vai ficar bêbado As florezinhas do sexo Deixaram ele bêbado Está lá, mano Cena do filme Essa também Ih, esqueci um baú lá atrás O Scar É, tinha que ser esse puto aí É o Rafik É o Rafik É o Rafik É o Rafik Chegou a hora Chegou a hora Então tá, né É, deve ser o Simba Sora, rápido Espera aí É a última esperança do reino, né Eles estão meio desesperados Pra acabarem logo com o Scar Wastelands tem essa outra sessão aqui Que é bem grandinha também, bem legal Que é a sessão um pouco antes lá Da floresta lá do Hakuna Matata Esse desgraçado Do caralho, eita porra Esse ataque aqui é de fuder Mano, é como Brincar de rodeio aqui, vai, cavalão Cavalão, cavalão Aê, pateta, é isso? O Donald não tá ajudando muito não, né O Donald não tá fazendo nada Nem pra curar ele tá prestando, cacete Vou correr aqui Vou correr pra chegar logo no cima Vou ficar ignorando porque tem muito Heartless aqui E vai ser um processo bem demorado Só vou matar um ou outro aqui Ai! Vou dar na sua cara também, seus trouxas Vem, dá na minha cara aí, ó Isso, mais, mais, mais Isso tudo é com o comando do triângulo, viado Tudo isso com o comando do triângulo Os comandos que arregaçam, vai, tudo que entra na sua frente Será que a gente já pode terminar algum quebra-cabeça? Eu fiquei curioso agora Não, nenhum Não pegamos muitas peças, né O Awakening faltou, tipo, quatro peças Mas enfim Vocês viram o tanto de mundo que já tem lá no diário? Ah, não, sai, sai, vocês vão me matar Tamo chegando Chegamos na floresta, velho Chegamos na florestinha Tamo chegando no Simba, velho Dependendo de Simba, velho Simba, mano Simba dá simbalada Aê Suga aí Usa magia pra caralho aqui, velho Pra ferrar com vocês Pronto Que coisa gostosa Nossa, deu um Elisir, cara Que coisa estranha Não é muito comum Não é muito comum aparecer Elisir assim do nada, não Opa Pegar um itemzinho maroto Power Gen E vambora Dá o cu lá na mata Olha lá Chegamos, velho Chegamos na casa do Hakuni Matata O Simba tá pistola, velho Nossa, esses bichos gelaram, velho Rapaz Legal que o Simba vai tá no Kingdom Hearts 3 Ele vai ser um Summon lá, velho Você vai montar no Simba, velho Coisa gostosa É, é eu Sora Donald e Goofy estão aqui também Ele já conhece a gente, né Olha lá Tá reconhecendo Sora Donald Goofy Some of them Vamos ver o meu amor O que aconteceu com você? Help Pumbaa Help Ela não vai delinear Lá não vai delinear Hyman Pumbaa Algo deve ter acontecido no tr special Tirei ter acontecido no lluvinho Tirei ajudar aos meus amigos Ok Tirei te devagar Tu não pôr Entendo Só que não, eu vou ficar por aqui mesmo Vou mostrar pra vocês O quão lindo é isso aqui Primeiro, eu acho que tem alguma coisa por aqui Não sei se é um recipe Aqui é um negócio pra sintetizar Eu já vou entrar nele aqui Aí, ó Tem umas páginas aqui, ó Sabia que tinha alguma coisa importante Agora eu vou aproveitar e tentar pegar Essa bagaceira Tentar pegar porque dá agonia ver isso voando Aqui num lugar tão bonito desse Ó, esse aqui é o oásis, galera Ai, caralho Não correu, véi Vai, o rei do drift, vai, déjà vu Vai, déjà vu Boa Esse aqui é o lar deles, basicamente É o lar do Simba, do Timão e do Pumba Esse aqui é aquele tronco Que eles passam lá, ó Mano, olha que lugar bonito, velho Vou até mostrar em primeira pessoa pra vocês Olha este paraíso, cara Olha isso, velho Caraca, mano Eu piro muito nisso, velho É uma visão muito bonita Nossa senhora Os caras capricharam aqui nesse mundo Vou falar pra vocês Os caras capricharam muito, mano Olha esse Dá pra ver isso o dia inteiro, velho Dá pra ficar vendo isso o dia inteiro, mano Hum Dá pra mudar algumas coisas aqui, né Vamos pegar isso aqui Adamant Shield, não Vamos pegar esse Lord Boom Parece que é Lord Broom, né Vamos trocar um pouco as coisas deles, vai Porque eles estão com as mesmas armas o tempo inteiro, velho Lord Broom O Pateta Dream Cloud, pronto O Ralph, ele vai estar Ele vai estar, sim Ele vai estar no Kingdom Hearts 3 Vai estar como um Summon Olha a cara desse Pumba, velho Pegou Simba, espera Tadinha, a Nala estava com fome, né É a Nala Você não conhece ela? Corre que o leão está puto, velho Nala Essa cena é igualzinha da do filme É igualzinha, velho É até as expressões É eu, Simba 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 Você está vivo Que da hora, velho A cara desse Puma Ei, o que está acontecendo aqui? Meu Deus Não se preocupe Eles são todos amigos de mine Então isso significa que ninguém está planejando comer alguém para o almoço, certo? Não, tem que comer Você certeza de que eles não querem comer me? Como eu sou algum tipo de pego? Nós não, mas você é um pego, certo? Eu sou eu, Sr. Pego Essa parte que rola o suposto acasalamento Ah, meu Deus É, vão acasalar Simba, você tem que voltar para o Pride Rock Eu pensei que a Sora poderia nos ajudar Mas você é o único que pode nos salvar de Scar Eu não posso voltar Por que? Hakuna Matata É algo que eu aprendi aqui Às vezes, coisas ruins acontecem E não há nada que você pode fazer sobre isso Simba? Simba Aquela cena Hakuna Matata O pessoal está de ruê aí Só Hakuna Matata É tão de ruê, velho Ele não é o Simba que eu lembro Algo sobre Hakuna Não teve nem acasalamento, gente Não teve nem acasalamento Bom Deixa os dois trocando ideia aí Vamos conversar com o Simba Vamos chegar nele aqui Ah, cheer up Animar Cheer up Se anima, cara Tá tudo bem Você não acasalou, mas tá tudo certo Ok Nossa, anoiteceu e tipo Cadê nós? Meu pai está morto E é por causa de mim É meu pai Eu não posso voltar Isso não muda nada Não muda nada Ah, flashback Os grandes reis do passado Olhem em nós Daquelas reis Então, quando você se sente Apenas lembre Que esses reis Estão sempre lá para te guiar E assim eu Padre Você está lá? Nossa Essa cena dá até arrepio Simba Você tem esquecido quem você é Você tem que tomar seu lugar No círculo Essa aqui é a mesma fala do filme É o mesmo dublador O mesmo todo Eles pegaram do filme Isso aí Lembre Quem você é Nossa, olha esse Mufasa Com o olho amarelo Que bizarro Vocês podem sair agora Vocês podem sair agora Nossa, olha Mais bonita Pegamos mais uma Keyblade Circle of Life Essa Keyblade Que eu acho muito legal Muito bonitinha E o Simba Entrou para a party Agora a gente vai arregaçar Dash O Simba tem as habilidades dele Vou tirar o Auto Limit O que tem de bom aqui? Reaction Boost Tá bom Se eu make o Reaction Boost Não é nada mal Deixa eu já 5 já está bom Reaction Boost Acho que é uma boa Porque a gente está usando bastante Acrescenta o dano Usado por Reaction Commands Por 50% Beleza Já vai ajudar bastante Ah, eu esqueci de pôr aqui Keyblade 9 Porque Keyblade com certeza é melhor O bem melhor E ainda aumenta o tempo De restauração do MP Maravilha Bom, vamos lá então galera Bora Enfrentar Essa bagaça Vamos até correr Eu não vou nem Quer saber Ah, apareceu um Rafiki Do demônio aqui agora Inclusive vai ser uma delícia Usar Reaction Command Contra o Scar Vai ser uma maravilha O bom é que aqui nesse mundo Dá para você pegar Todas as coroas De uma vez só O chefe O chefe é bem treta O chefe não é fácil não Eu sou o rei do Drift Me chama de Deja Vu Deja Vu Opa Eu tenho a possibilidade De conseguir uma Keyblade Muito boa Desses inimigos Mas é bem raro De conseguir É bem difícil Para não dizer Quase impossível Vamos correr então Aproveito e pego Pega esse baúzinho Ah, seu chibateiro De merda Fica aí então Problema seu Vai embora Simba já chegou apavorando Não tem aquela cena Do Timon e do Pumba Dançando Infelizmente Não tem Espera um minuto Estão pegando, maluco Nossa, cara Desse Scar Não, não Estou não Não, não Estou não Responsável por Responsável pela morte De um membro de família Simba Simba Eu coloquei o passado atrás de mim Mas o que Com os seus Subjetos Eles têm Simba O que ele está falando? Ele fala Ele fala que ele é o responsável Pela morte do pai dele Mas na verdade Não é ele É a cena do filme Todo mundo já viu o filme Ai, né Você dene Não Mas foi um acidente Você está em problemas Mas essa vez O pai não está aqui Para te salvar E agora Todo mundo sabe Por que Exce lá Não, isso parece Muito jovem Eu acho que Eu já vi isso Oh, sim Eu me lembro Isso é apenas Como o seu pai Olha Antes que ele morreu Ai Eu matei Mufasa Mufasa Chega arregaçando Tudo bem Tudo bem Eu não Eu matou Mufasa Já vem as hienas Todas doidas Aqui Bom Aí Basicamente É a cena final Batalha final Contra o Scar E as hienas Vai lá pegar o Scar Simba Agora chegou a nossa vez De lutar contra essas hienas De Araki Ultimo Nossa Rapaz Já tinha esquecido disso Bom Agora a gente vai ter que salvar os dois Claro Inclusive Eu estava vendo um vídeo hoje Tem uma maneira Ridícula De você passar essa próxima parte Que é considerado como uma das partes mais difíceis de todo jogo Especialmente no Critical Eu vou tentar fazer Eu vou até ficar quieto O objetivo É você Não deixar o Timão e o Pumba morrer E matar as três hienas Eu vou tentar Pera É Já fiz errado Mas basicamente tem um truque Que você fica só Se você atacar os três ao mesmo tempo Tipo com o Thunder Você pode matar ele só com o Reflect Tá ligado Mas essas hienas são chatas pra caralho Olha lá Timão e o Pumba já estão se fudendo Vai Timão e o Pumba Nossa Mandou o Porco voando Aqui é só você ser rápido Vem Seu filho da puta Fica vivo Senhor Porco Fica Vem pra cá Senhor Porco Vem Nossa Preciso de magia urgente Essa luta aqui é intensa Não vai achando que é fácil Porque o bagulho Mano No Critical Mode Essas hienas te matam com um hit só Também Olha lá Olha o tanto de dano Que essas desgraças estão dando Eu não vou usar o Cure não Pronto Morreu uma Falta duas Falta duas Calma aí caralho Pô da puta Fez usar a porra da Cura Deveria ter usado poção Como é que eu fiz isso What the fuck Oxe eu rosnei Como é que eu rosnei Fiz o Urro Nem sei como eu fiz isso Mas eu fiz Eu me lembro do Pum Apeidando Relião 1.2 Relião 1.5 Na verdade É engraçado esse filme Eu adoro esse filme Porque aqui ele foi chamado Relião 3 Na verdade Mas lá fora Relião 1.5 Que faz mais sentido Mas enfim Ó Quer ver Ai caralho Me atacou na hora errada Pera aí Olha lá Oxe Não morreu não Não morre agora Vai Pronto Aumentamos até o nosso máximo HP Rapaz Ufa Ok Bom Simba está lá em cima E agora a gente precisa Pegá-lo Inclusive nessa parte de cima Na versão original do PS2 Tinha um truque Que acho que muita gente sabia Para você upar muito rapidamente Eles tiraram isso na versão Final Mix Depois eu explico para vocês Essa é a sua luta Donald Deixa ele tretar com o tio dele Aquela cena de batalha épica Só com um tapão na cara Só os bitch slap Vixe Lá vem o bichão Tá lá Tá lá Morreu Ou será que não Só foi um preview Porque isso ainda não acabou Porque isso ainda não acabou Se prepara Se prepara que o bicho tá puto Raiva transformou o rei da terra do reino Ele virou um Heartless Ele virou um Heartless Essa luta é foda Essa luta aqui é pra me foder Bom Simba entrou O que tem de habilidade Pateta Lucky Lucky Ok Deixa eu ver essa porra Tá galera Mano Até o chão muda Até o céu Tem um esqueleto de elefante Pra mostrar o quão séria é essa luta Tá ligado Opa Opa Dei um dano legal com o Reflect aqui Mais um dano legal Oh Vai cara aí Beleza Essa luta aqui Você tem que manter a concentração Manter o foco dessa porra Chega aí Scar Bora brincar Olha o limite do Simba Que fodacho Olha isso Olha isso Olha isso Rapaz do céu Finisher Tá lá mano A gente vai acabar com ele desse jeito Alguém me curou Curou o Simba Não sei Mas inclusive Eu vou aproveitar Nossa Ele tá sendo massacrado Que coisa bonita Eu vou usar Um High Potion Só pra garantir Ixi Agora corre Vai Simba rei do Drift Simba rei do Drift Ó Ih caralho Aqui você tem que tomar muito cuidado Que ele vem com tudo E eu tô fazendo tudo errado Fiz tudo errado Você faz exatamente o que eu não fiz Tá ligado Eita porra Eita porra Segura Segura o bicho Que ele tá em cima de nós Segura Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Scar Eita porra Obrigado Alguém me curou Não sei quem foi Mas muito obrigado Vai Pula é Cheguei Cheguei Ae Refletiu bem Refletiu bem Ai caralho Ai caralho Ai caralho Corre caralho Corre caralho Desliza Deja vu Boa Ai ele vai vir Ele vai vir pra cima Ai Me cura Pronto Já me curei Não se preocupem com isso Simba Simba Você tá pronto pra fuder? Você tá pronto pra nós fuder? Não a gente fuder A gente fuder com ele Na verdade É isso que eu quis dizer Simba Seu malicioso Larga de ser malicioso Simba Se prepara Que a gente vai fuder Quer saber? Já me irritou Já me irritou Se fode aí Segura o bicho Segura o bicho Será que vai dar Pra dar daquele jeito? Será que vai dar? Ai Por pouco Não deu Puta que pariu Então vamos acabar Com ele na maneira Antiga mesmo Ai caralho Filha da puta Eita porra Obrigado Nossa Quase me matou Desgracento Corre que o corno Tá puto Espera desligar Esse choque 220 Pelo amor de Deus Desliga essa merda Ae Obrigado Ele não vai morrer Agora morreu Desgraça Rapaz Bast Animb Battles Mano Puta que pariu Só faltou Da última Golpe Tá vivo ainda Tá vivo Tá bem E faleceu Agora sim Ele foi de vez Esse cara Está morto Scar Is dead Que pena Que essa cena Não tem música Porque senão Deixaria tudo Muito mais épico Fica meio Broxante Essa cena Sem música Não sei porquê Vamos cantar Tá vendo O Scar Se fodeu Tá vendo? Trilha, sonoro perfeito Tá lá, mano Simba, o novo rei Nossa, era essa o revelador da fechadura? Caralho Nem reparei Ele morreu sorrindo, é verdade, mano Ele morreu sorrindo, caralho Nossa, cara de putão do soro, velho Deixar o que rola assim, mano Lindo, né? Sei que foi lindo, gente Muito lindo E aí, o que está com o show de luzes? Temos que dizer adeus por um pouco Ele provavelmente está ocupado, apenas diga-lhe que vamos voltar em breve Oh, é verdade, ele é o rei agora Agora, ele vai ficar tão ocupado, ele provavelmente esquecerá-lhe que os dois melhores amigos Bem, você sempre tem Hakuna Matata, certo? Sim, sim O que você quer dizer, sim, sim E o que se esquece de dizer o que nós somos? Um, olha, você e você é um pígrosso? É o Sr. Pígrosso A mesma coisa, e eu não me enxergo para ser alguém que é alguém que é a pígrosso Bumbo Você nunca pode esquecer os seus amigos verdadeiros Ok, maravilha Melhoramos o elemento de fogo Então agora a gente A gente conseguiu um fear agora E acabou o mundo, galera Pelo menos a primeira parte dele Ó, tudo certinho Menos o mundo da pequena sereia Tem um novo episódio adicionado lá no Coliseu Bom, antes da gente voltar lá para o Coliseu A gente precisa visitar esses dois lugares Porque tem novidade Então, próxima parte Vamos aqui Ver o que está acontecendo Em Twilight Town E vamos ver Nossa, 3 horas e 19 de jogo Enfim, vamos ver o que a gente consegue aqui com essa visita Eu acho que vai ser uma visita rápida Mas aí, de qualquer maneira, a gente vai visitar depois o Hollow Bastion E lá o bicho vai pegar Então, se preparem E aí E aí